Toda esta mágoa que você está sentindo Eu reconheço, meu amigo, sua dor Sei que você perdeu a profissão É um boiadeiro que proclama o seu valor Com o seu berrante, sua espor e botas longas O seu bacheiro, seu cavalo e o gibão Dos companheiros de pousadas e vertanças Muitos se foram, só ficou recordação As estradas coerentas transformaram Em asfalto e rodovia as suas mãos Por onde o gato hoje é conduzido E muitas vezes até em avião Tempos mudaram, confiando tudo bem Hoje a buzina é o som mais arrogante E nem sequer podemos comparar Com o repique sonoro de um berrante Antigamente tinha estouro de boiada Hoje nas pistas temos a colisão Os berranteiros que acalmavam gato Hoje são os guardas que acalmam os caminhões A diferença, meu amigo, é muito grande Eu peço a Deus que proteja os caminhoneiros Que sem berrante, sem cavalo e sem esporas Também recebem o nome de boiadeiro E sem berrante, sem cavalo e sem esporas Também recebem o nome de boiadeiro 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 O nome de boiadeiro